Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Macilho, estou aqui para ensinar um tutorial a vocês de como vocês programar o vídeo para ser postado naquela data determinada que vocês queiram. Se vocês forem viajar, porventura vocês ficam sem internet, você vai estar com o vídeo programado e ele vai ser postado naquela data e horário que você programou. E eu peço para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, deixe aquele like para fortalecer aí o nosso desenvolvimento. Inscreve-se no canal e ative o sininho de notificação que é muito importante para a gente. Valeu? E vamos lá para o PC. Para você programar o seu vídeo, você vai ter que vir aqui, enviar. Mas eu, primeiramente, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, eu estou trabalhando aqui no canal do meu filho. Eu tenho uma playlist aqui que eu falo só de tutorial, que é a segunda playlist aqui. Eu falo só de tutorial aqui, eu estou dando várias dicas aqui, muito boa para você crescer seu canal. Aí eu peço para se inscrever, ative o sininho de notificação aí, vai ajudar a gente. E vamos lá. Aqui, você vem aqui para programar o seu vídeo. Você vem aqui, enviar. Então, vocês aqui no enviando, o segredo está aqui, público, correto? Está aqui o segredo para programar. Você clica aqui, você clica, aí vai abrir aqui, público, não listado, privado também e programado. Aí você vem aqui, programado, clica aqui no programado e você vem aqui e seleciona o vídeo que você quer baixar para o YouTube. Aí vem aqui. Então, eu já achei o vídeo. Vem aqui, abrir aqui o vídeo. Você tem que selecionar essa parte aqui programado primeiramente e ele já vai estar baixando aqui. Aí quando ele estiver todo baixado, eu volto aqui com ele aqui de novo. Então, você vai ter que vir aqui agora, aqui ó, programado, você vai ter que vir aqui ó, ver a data que você quer programar para ele ser postado automaticamente. Vou botar uma data aqui. Vamos lá, vou botar aqui, 24 de março. Essa aqui é uma data que eu estou estipulando aqui, entendeu? Você já vai botar a data que vocês querem aí, entendeu? Aí eu vou botar 8 horas, que eu sempre posto vídeo, vídeo quartas e sábado, 8 horas. Aqui ó, 8 horas. Aí eu venho aqui ó, só publicar. Aí vai ser postado automaticamente nessa data aqui ó. É muito simples. Eu espero ter ajudado vocês aí com esse tutorial aqui, breve, né? Peço que se inscrevam aí no canal para dar aquela força, né? E deixa aquele like porque o YouTube não está recomendando os vídeos para quem não deixar like não, tá bom? Aí é só publicar aqui. E qualquer dúvida aí vocês deixem aí no comentário aí que eu tiro as dúvidas aí se precisar, entendeu? E até o próximo vídeo, valeu? Fui!